Angelique Boyer está de volta na boca do povo, e aqui você fica sabendo de tudo. Confira a seguir! Eugênia Silva Olá, genios e gênias! Os pombinhos Angelique Boyer e Sebastian Rulli compartilharam durante esses dias partes de suas férias com seus milhares de seguidores em suas respectivas redes sociais. Várias fotos românticas foram publicadas. Para mais novidades, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Aproveita e já ative as notificações para você ficar sabendo de tudo. A mais recente foto que Angelique Boyer compartilhou foi bem engraçada, na qual a bela atriz foi surpreendida pelo próprio Mar. Na fotografia, parte de sua série de três fotos, Angelique aparece de biquíni na areia na extremidade da praia, quando de repente uma onda de quebra acobre quase todo o corpo esculpido da atriz. Em pouco tempo, a imagem causou sensação nas redes sociais. E você, também já rolou em uma onda? É o texto que acompanha a imagem de Angelique. Em pouco momento, ela alcançou milhares de curtidas e muitos comentários de seus fãs. Mas o estilo é engraçado. Você está bem quando a onda estraga sua foto. A imagem irá permanecer sempre na nossa memória, por alguns comentários que são lidos nas publicações da atriz. No entanto, não foi a única imagem compartilhada por Angelique Boyer. Através de suas redes sociais, ela parece muito sensual deitada na praia e esperando por eles para capturar o momento. Felizmente, não havia onda para distraí-la. Vale ressaltar que alguns dias atrás, Angelique gerou uma agitação entre seus seguidores, publicando esta foto no Instagram, onde muitos a acharam com uma magreza extrema e preocupante. Na foto, vemos Angelique pousando de biquíni e, embora o foco mostrasse apenas seu rosto e parte de seus ombros, seus seguidores destacaram que ela não parecia muito boa com seu peso atual. Angelique, tenha um grande cuidado com a sua saúde. Não exagere na perda de peso. Seu olhar está abatido e você é muito bonita. Tem que ter um pouco de carne para cobrir os ossos. São alguns dos comentários dos admiradores da francesa. Angelique Boyer tem um corpo dos sonhos e seus fãs não hesitaram em lembrá-la em cada publicação que ela faz através de sua conta oficial no Instagram. Angelique Boyer tem um pouco de carne para cobrir os ossos. E aí E aí pessoal, o que vocês acharam? Me conta aí abaixo nos comentários, se inscreva no canal para mais novidades, conta com o seu joinha, conheça o nosso canal Fala Gênio, nosso site. O link está aqui na descrição do vídeo. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.